Eu vou falar sobre o estabelecimento de padrões de consumo e produção sustentável a partir de um conceito que eu chamo do fim do consumo como um fim em si mesmo. O consumo tem se colocado, a partir da Segunda Grande Guerra especialmente, socialmente, como sendo o paraíso. O paraíso está naquilo que a gente compra. O sonho de consumo passou a ser aquilo que eu desejo. Talvez não exista pior privação, pior carência, que a dos perdedores na luta simbólica por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente reconhecida, em suma, na luta por humanidade. O consumo passa a ser uma forma de reconhecimento, talvez a maior forma de reconhecimento, da participação social de qualquer indivíduo. Então, as pessoas na sociedade de consumo passam a usar os bens que elas compram, que elas usam, como forma de se apresentar na sociedade. Aí se perde a perspectiva, no consumo competitivo, de que, de fato, a relação entre o consumo e a felicidade foi se perdendo ao longo do tempo. A grande prova disso, em dois gráficos aqui, esse aqui é Estados Unidos, ao longo de 50 anos, a renda per capita cresceu 250%, e a percepção de bem-estar subjetivo, que é uma forma de expressar a felicidade, se manteve exatamente a mesma. Porque, na medida em que você cresce na renda, você cresce também no seu desejo de consumo da mesma maneira que outras pessoas daquela mesma renda. E, portanto, você não ganha em felicidade. Praticamente, se vive para consumir, se vive para trabalhar, se corre para o futuro sem se saber exatamente para onde se está correndo. A sociedade de consumo pode ser caracterizada como uma sociedade da falta, uma sociedade da insatisfação permanente. O mundo já consome hoje 50% a mais, relatório Planeta Vivo do WWF, de um mês atrás, 50% mais recursos naturais renováveis do que a terra é capaz de regenerar. E aí a gente está falando de água, de ar, de terras agricultáveis, de absorção de todo o resíduo, seja da produção, seja do consumo. E isso acontece quando apenas 16% da humanidade é responsável por 78% do consumo. A velocidade com que a população cresceu não explica sozinha o fenômeno da insustentabilidade. A população saiu de 3 para 7 bilhões de pessoas em 50 anos, enquanto o consumo saiu de 5 trilhões para 32 trilhões de dólares. Portanto, em 50 anos foram 2,2 vezes mais pessoas e 6 vezes mais o consumo. Em 60 nós estávamos consumindo meio planeta, em 75, 70%, em 80, 90%, em 87, 100% do planeta e agora 150% do planeta, com a concentração de 16% da humanidade, concentrando 78% do consumo. E temos uma entrada hoje de 150 milhões de pessoas da classe média, estão entrando na classe média. Felizmente, é justo que haja uma possibilidade de melhor consumo e melhor bem-estar para essas pessoas. Vão ser 3 bilhões em 20 anos, que vão se adicionar aos aproximadamente 1,2 bilhões que hoje consomem em grandes proporções. Então, nós vamos quadruplicar o número de pessoas. Em 20 anos, nós vamos precisar de três planetas. Quando a gente olha para isso, a gente está olhando para a essência da insustentabilidade. Essa é uma frase de 1930, de um banqueiro que diz nós precisamos mudar a América de uma cultura de necessidade para uma de desejos. As pessoas precisam ser treinadas a quererem coisas novas, mesmo antes das antigas terem sido consumidas. Nós precisamos mudar a mentalidade da América. Os desejos do homem devem ofuscar as suas necessidades. É um novo paradigma de sociedade, em que o consumo é um instrumento de bem-estar e não um fim em si mesmo. A vida passa a se portinar ao trabalho e não o trabalho subordinar à vida. Nós vamos precisar transformar o nosso modelo de consumo e vamos precisar transformar o modelo de civilização. Essa sociedade só é possível se houver uma percepção de abundância. E essa percepção de abundância só existe em um contexto de generosidade. Se não houver um contexto de generosidade, a gente não consegue construir a percepção de abundância. Aí haverá um contexto de mesquinheza e egoísmo que gera a percepção de escassez, que provoca a cobiça, ganância, inveja e competição desumana, que é exatamente aquilo que a gente vem vivendo na sociedade contemporânea. O contexto de generosidade, ao contrário, ele gera a percepção de abundância que permite o cuidado e a compaixão. Essa percepção de abundância é que gera a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é generosidade, é compaixão, é cuidado consigo próprio, com a sociedade, com o meio ambiente e com o planeta. Se a gente considera o sistema produtivo e o conjunto de produtos como sendo aquele que existe hoje, e coloca o consumidor para fazer escolhas, o consumidor tem uma enorme necessidade de informação. E, em particular, na questão da análise do ciclo de vida, é fundamental, porque, muitas vezes, o consumidor acaba fazendo a escolha porque ele tem a informação, no último elo da cadeia produtiva, de que algo está acontecendo de positivo. E ele não sabe o que está acontecendo no resto da cadeia produtiva. E, muitas vezes, o resto da cadeia produtiva leva a perder as boas características do último elo da cadeia produtiva. Eu só quero apontar o fato de que isso é necessário, qualquer que seja o modelo de consumo e qualquer que seja o modelo de produção. Se nós partimos do suposto, André, e eu parto desse suposto, de que a espécie humana não é suicida, a espécie humana vai entender, ao longo do tempo, que a competição desvairada e o egoísmo e mesquinhez que estão implícitos no processo competitivo muito agressivo não servem a ninguém. Ou, melhor, servem a uns poucos que seriam, teoricamente, aqueles que vão sobreviver numa sociedade que é fadada à destruição. As sociedades que se revelam nos índices de felicidade, que se revelam mais felizes, são sociedades menos competitivas, são sociedades mais cooperativas, são sociedades onde a comunidade tem um valor para todos dentro da sociedade. A gente ficou com as seguintes três propostas. Criar uma plataforma para o desenvolvimento de metodologia de inventário de recursos naturais globais e ferramenta para a gestão eficiente e integrada dos temas ambientais. Incentivo à rotulagem ambiental que permita a avaliação de trade-offs de recursos naturais de forma integrada com a consideração do impacto do ciclo de vida. A outra é a quarta, integralmente, que é direcionar o marco regulatório no sentido de fortalecer a estrutura de educação e comunicação para promover o consumo sustentável. O desenvolvimento e implantação de políticas nacionais de produção e consumo sustentável articuladas com programas do governo e planos estratégicos empresariais e setoriais. As políticas devem endereçar os seguintes temas. Medidas fiscais e subsídios para avaliação dos padrões de sustentabilidade dos produtos, alavancar, desculpa, os padrões de sustentabilidade dos produtos e serviços e desvalorizar a obsolescência programada dos produtos. Regulamentação das compras públicas a partir de critérios de sustentabilidade. Criação de um Fórum Global para a Troca de Conhecimento, Tecnologia e Soluções.